Lutra contra a AIDS. Eu tô com o portal T5 aqui, o portal mais bem informado da Paraíba. Inclusive, Renatinha foi lá na delegacia, viu? A diretora do portal foi lá. Ed César, Jéssica também foi na delegacia, viu? Beijo, Jéssica, pra você. Foi na delegacia saber se eu tava bem. É um carinho muito grande, nós temos uma pela outra. Então, abraçar essas meninas lindas e maravilhosas que me apoiaram no momento que eu mais precisava. Olha só, Secretaria de Estado de Saúde inicia hoje. A campanha Dezembro Vermelho, mês da conscientização e combate ao HIV. Este ano, devido à pandemia, o novo coronavírus, né? Do novo coronavírus, as ações serão concentradas de forma online, com a realização de web e live nas redes sociais. O primeiro encontro online acontece nesta terça-feira, às 19h, no perfil do Hospital Clementino Fraga. Portanto, você é um alerta pra você que tá assistindo, né? A AIDS é uma doença que não tem cura. Previna-se, use camisinha, tá? Se for fazer relação sexual, faça com responsabilidade. Agora a gente vai pro intervalo, é isso? Eu tenho mais uma matéria, né? O secretário de Saúde do Estado...